Travessia aqui de Manga, Matias Carlos Rio São Francisco Estamos em 16 de janeiro de 2023 Na Travessia aqui de Manga, Matias Estamos chegando aqui já A balsa ainda encosta aqui no português tradicional, né? Mas continua enchendo Aí tem que mudar ali pra cima Mais uns 2 quilômetros aqui Na fazenda Jatobá Já tem fila ali Agora parece que foi Estamos chegando aqui de Matias Carlos Isso aí a gente ficou ali mais A ponta tá de primeira e a ponta dele é 10 É, mas é engraçado, viu Cabelo Ó o Josemi aqui, Joquinha Nós estamos aqui atravessando Esse aqui é um dos precursores da independência de Matias Carlos Sem dúvida Nós estamos aqui atravessando, né? Na Rádio São Francisco De Matias Carlos para a cidade de Manga É isso aí Vamos lá 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 Alô Falou Falou Capitão Falou Capitão